Música Salve acelerados, gostaram do visual? A gente está no espetacular campo de golfe de Pebble Beach na Califórnia, onde anualmente acontece o concurso de elegância de Pebble Beach. O que é isso? É literalmente um concurso de elegância, mais ou menos como se fosse um concurso de Miss, mas para carros clássicos. E aqui é a Copa do Mundo dos concursos de elegância. O carro que vence a sua categoria, ou mesmo ganha o Best in Show, o melhor de todos aqui em Pebble Beach, passa a valer muito mais dinheiro no mercado de carros clássicos. Surgido em 1950, o concurso de elegância de Pebble Beach é considerado o mais importante do mundo. Ao todo, são mais de 50 juízes, que dão notas aos carros baseados em três critérios principais. Relevância histórica do modelo, estado de conservação e nível de originalidade. E a coisa toda é muito organizada por categorias. Por exemplo, aqui a gente está na classe O1 de esportivos do pós-guerra, como esse Aston Martin DB2 de 1949. São mais de 200 preciosidades ao todo, e um público, vamos chamar assim, bastante selecionado. Se você é americano, apaixonado por carro, e tem muito dinheiro, você está aqui hoje. Quem gosta de Mustang, deve conhecer o Mustang Shelby GT350, um dos clássicos de competição dos anos 60. Esse aqui é diferente. É o 350H, nas cores preto e dourado, da locadora de carros Hertz. Nos anos 60, a Hertz e a Ford fizeram uma parceria, e era possível para o cidadão comum alugar um Mustang de rua com a mesma preparação de competição feita pelo carro Shelby para as pistas. Mas nem só de passado vive Pebble Beach. As marcas aproveitam um público tão exclusivo aqui para mostrar alguns conceitos que, quem sabe, vão se tornar clássicos no futuro, né? Temos aqui Lamborghini Asterion, o novo Lincoln Continental lá atrás, e até algumas marcas nem tão de luxo tentam pegar uma carona, como a Hyundai com o HCD16 Coupé. O mais bacana de ir a Pebble Beach é que o concurso, na verdade, é apenas o principal de muitos eventos que rolam na chamada Semana Automotiva de Monterrey, que traz ainda ralias e corridas de carros históricos, e, é claro, diversos leilões de colecionadores. Como esse Porsche 930 de 1976, que foi do Steve McQueen. Se esse carro não tivesse sido de uma celebridade tão importante, ele valeria em torno de 100 mil dólares. Mas como foi da lenda Steve McQueen, a expectativa é que ele vá por mais de um milhão e meio. Ao todo, os leilões da Semana Automotiva de Monterrey movimentaram esse ano nada menos que 390 milhões de dólares. Ou seja, quase um bilhão e 400 milhões de reais. O carro mais caro foi uma Ferrari 250 LM de 1964, vendida por insanos 17 milhões e 600 mil dólares. Você ouviu certo. Mais de 60 milhões de reais. Em Pebble Beach não é só olhar carros maravilhosos ali no campo de golfe, tem toda a parte do requinte, do glamour. A gente foi convidado para uma recepção aqui na Rolls-Royce Villa. A Rolls-Royce tem uma casa própria aqui, com vista para o lago, campo de golfe do outro lado. E ouvi até um boato de que tem um fã do Acelerados aí dentro. A gente vai dar uma conferida, ver se ele está afim de conversar com a gente. E um grande fã do Rolls-Royce, eu acho. Eu sou um grande fã de todos os carros. Eu estou perto de todos os carros, porque nós só temos um mic. Eu gosto de todos os carros. O que significa Rolls-Royce? Eu trabalhei com Rolls-Royce. Eu trabalhei com o trabalho de detalhe, eu coloquei licença-plates. Eu era o que chamamos de lot-boy. O meu trabalho era trazer o carro para o cliente e fazer tudo isso. Então, para estar aqui é meio legal. Você viveu a vida do sonho de qualquer carro como nós. O que é um dia normal para você? Oh, você sabe, é muito divertido. Eu só tenho muitos carros diferentes. E sendo em Califórnia, você pode conduzir qualquer coisa. É como se... É como se todas as mulheres que você vai sair com você está à sua disposição em qualquer momento. E elas não mudam. Elas ainda se olham exatamente o mesmo. Então, é o que é. E eu estou aqui, só ficando. Eu estou gravando para o meu TV, também. Então, enquanto eu estou fazendo uma desculpação de meu TV, eu estou fazendo o seu TV. Você já foi para o Brasil? Você quer vir para o Brasil e vir para ver as beijas? Porque nós também temos alguns carros muito legal. Eu gosto de ir para o Brasil. Eu sei, é muito legal. E você tem um pouco de alcohol, não é? Eu construí um par de carros de jet que trabalham com ethanol. É mais de poder. Sim, sim, é legal. Uma última pergunta. Sim? Você pode dizer para os nossos fãs no Brasil? Eu sou acelerado. Em português, é eu sou acelerado. O que eu vou dizer? Eu sou acelerado. Eu sou acelerado. Eu sou um fã. Você só disse que eu sou um fã, ou eu sou um fã? Não, não. Não, não.